Econômicas, saudáveis e sustentáveis, elas são consideradas o meio de transporte mais ecológico do planeta, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar de tanto benefício, tem gente que anda abandonando elas pelos paraciclos da universidade. Alguns estudantes, às vezes, acabam indo embora para outras cidades e não sei se esquecem ou abandonam de propósito as bicicletas, deixam para trás mesmo. Agora essas bikes têm destino. O Projeto de Sensibilização para o Uso de Bicicletas e o Programa Ciclovida, em parceria com a Pró-Reitoria de Administração, regulamentaram a destinação de bicicletas abandonadas pelos campi da UFPR. Vai funcionar assim. A bicicleta que ficar nos paraciclos por cinco dias consecutivos sem ser retirada vai ser identificada pelos vigilantes. Em seguida, será feito um relatório de ocorrência com a descrição detalhada da bicicleta, como marca, modelo e cor. Depois disso, a bicicleta vai ser recolhida e guardada num depósito. E o dono terá um prazo de 30 dias para resgatar a bike na Pró-Reitoria de Administração. A gente acredita que esses prazos estão bem adequados, porque a bicicleta muito tempo exposta, as intempéries, como eu já falei anteriormente, ela fica, ela tende a estragar muito rápido e também para a própria segurança do dono da bicicleta. Caso ninguém se manifeste dentro do prazo, a bicicleta vai ser doada para o projeto Collab Bici, um sistema colaborativo do uso de bicicletas. A cada seis meses é feita uma leva de empréstimos, né? Depois dos seis meses a pessoa tem que devolver a bicicleta. Mas o que tem nos mostrado é que muitos desses passam a adotar a bicicleta como meio de transporte e acabam adquirindo a sua própria bicicleta. O projeto Collab Bici surgiu em 2017 e já beneficiou cerca de 85 pessoas. Hoje são nove estudantes que desfrutam das vantagens de pedalar. A pessoa que vem, que se desloca de bicicleta no seu dia a dia, ela tem menos estresse no trânsito do que uma pessoa que utiliza o carro. Ganha o indivíduo que resolve usar a bicicleta como meio de transporte. Então ele ganha do ponto de vista econômico porque ele economiza na gasolina ou na própria passagem de ônibus. Como isso faz bem, redução de colesterol, redução de triglicerídeos, melhora a capacidade cardiovascular. Então o bem-estar individual também é muito vantajoso nesse aspecto e ganha a cidade como um todo. E quem usa, comprova. Eu estou tentando vir cada vez mais em bicicleta, porque até pela questão econômica é algo que vale muito a pena. Primeiro pela saúde, movimento, exercício. Também pela poluição, poluição sonora, poluição do ar e pela mobilidade. Seja para o lazer, transporte ou uso esportivo e com tantos benefícios, deixar as famosas magrelas encostadas é quase inaceitável. E se você tem uma bicicleta guardada em casa ou não quer mais, não precisa mais da sua bicicleta e pensa em abandoná-la, procure a gente do projeto ou procure outros projetos que têm esse viés de manter as bicicletas em uso. E aí Obrigado.